No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e galera, eu tenho certeza que vocês devem ter esquecido esse cara mano, eu pelo menos tava esquecendo já, mas a gente tem uma informação aí pra trazer sobre ele, sobre esse jogador que vai se apresentar amanhã no Grêmio, isso mesmo, vamos falar agora dele e mais uma informação aí que a gente vai trazer também pra vocês, mas antes disso, curiosada, eu quero lembrar pra vocês que a gente é fechadaço aqui com a Bet7k, mano, a Bet7k é fechada com no tag, tá ajudando a gente aqui pra caramba e além disso vocês também conseguem aí ganhar dinheiro com a Bet7k, cara, primeiro link no comentário fixado, tu já consegue o que? Fazer o seu depósito e mano, com um real tu já consegue depositar lá e começar a jogar e ganhar dinheiro, tu pode brincar mano com muito pouco e cara, eu peço que vocês que gostam aqui de mim, gostam do canal, gostam que eu traga aqui sempre esses conteúdos com qualidade, com informação, com seriedade aqui pra vocês mano, vai lá e te cadastra e deposita pelo menos um real irmão, que vocês vão ajudar aqui o canal a renovar essa parceria e continuar aí sempre eu trazendo informações e evoluindo nos vídeos aqui pra vocês, beleza? beleza? Eu preciso muito, cara, da ajuda de vocês, a gente precisa de mais ou menos aí uns 100 cadastros lá na Bet7k pra gente conseguir essa parceria e vocês com certeza vão estar ganhando também lá, brincando bastante tem então pelo menos um real mano, um realzinho pra vocês fazerem o depósito lá, já ajuda demais o Notag aqui, beleza? Tamo junto? Vamos pra, pra esta notícia de hoje, nesse vídeo que a gente vai trazer, cara, primeiramente, cara, primeiramente Douglas Costa, esse assunto, mano, saturou, o cara pediu desculpa, tá, mano, tá rastejando atrás do Grêmio o Grêmio não quer ele, o Grêmio, mano, vai procurar teu Estados Unidos lá, esquece o Grêmio um pouco, vai te mancar e é isso hoje a informação do Douglas Costa é essa, por enquanto, tá, por enquanto, até a gente ter novos detalhes, eu trouxe uma live, assistam a live anterior que eu trouxe aí e assista ao vídeo também, que eu trouxe aí do, lá na arena, da apresentação do Soares, que ficou muito da hora, beleza? Além disso, vamos falar então sobre, amanhã, teremos às 14 horas, a apresentação oficial de Franco Cristaldo, isso mesmo, cara, eu sei nem tu e nem eu, eu também tinha esquecido que ele não tinha se apresentado ainda, eu fiquei até bugado ué, como essa apresentação do Cristaldo, o cara já não se apresentou? Não, infelizmente ele não tinha se apresentado ainda então, a gente vai ter a apresentação ainda de Franco Cristaldo no Grêmio, beleza? então, a gente vai ter aí, de fato, a grande apresentação e vamos ver o que ele vai falar cara, a apresentação do Soares foi impecável, né, esperamos que a dele seja do mesmo nível também, né, galera? o que a gente teve também pra trazer pra vocês? o Jeromel, cara, o Jeromel deixou o treino com dores no joelho, com, cara, com a ajuda de profissionais ali pra ele se locomover, foi complicado hoje no treino, vamos aguardar pra ver os diagnósticos, né, dos exames médicos pra ver o que aconteceu com o Jeromel, de fato, a princípio não foi nada demais, porém, a gente tem que ficar um pouco aí, um pouco na expectativa aí de, né, o que que tá acontecendo com o Jeromel que se lesionou aí num treino e vamos ver se realmente foi uma lesão que vai preocupar o nosso elenco, né então, cara, basicamente, hoje as notícias foram essas, os holofotes ficaram tudo no Soares, a apresentação de ontem o Douglas Costa, pô, mano, falou que não queria, não, não, ele viu que ele errou fazer aquela comemoração, pediu desculpas aí pra torcida por tudo que fez enfim, vocês perdoariam ou não perdoariam o Douglas Costa, beleza? cruzada aí, então vai lá, vamos na Bet7K, todo mundo, clica lá no link que está no comentário fixado ou bota a câmera do teu celular aqui no QR Code, entra, entra lá, irmão, bota um realzinho, vai picar, que você aceita cartão, aceita tudo, irmão, vai lá, faz teu cadastro, deposita, e daí tu já começa a jogar tem diversos jogos rolando aí, em diversas modalidades de esporte, e vocês podem ainda fazer se um real virar 10, 15, 20, 100 reais, é só vocês saberem jogar ali tranquilamente, beleza? Um grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo, galera! Não se esqueçam, assistam o vídeo anterior da apresentação do Soares, hein? Tá brabo, hein? Tá em 4K. Tamo junto! Fui!